Mais uma novidade aqui na 4F Motors, hein? Hoje, 8 do 4, sabadão, cheio de novidades, galera! Venho apresentar esse lindo automóvel que é um Volkswagen Voyage 1.6 Trendline Flex Manual do ano 2017 com uma quilometragem maravilhosa, galera! A quilometragem apenas R$ 36.700. Já um motorzinho novo, um motorzinho macio, 1.6 MSI, o carro não tem retoque de pintura, o carro não tem detalhes, os dois pneus traseiros são originais do carro, mais de meia vida, e os dois dianteiros da marca Goodyear, a camisa marca do traseiro, semi-novos. O mesmo tem o manual do proprietário, chave reserva, né? Bem equipadinho também com ar-condicionado, direção, vidro, trava, som com Bluetooth, ou seja, tudo que você merece está aqui na 4F Motors, e inclusive esse carro está muito bonito, muito maravilhoso, olha a tapeçaria do banco, da parte de trás do carro, do dianteiro do automóvel, forração de porta, motor macio, carro forte, né? Econômico, bonito, e um carro bom da revenda também, né? Ou seja, o preço do carro se encontra em nosso site 4F Motors. Galera, não esqueça de assistir o vídeo, no final do vídeo tem o meu telefone, o mesmo tem o WhatsApp, é o telefone fixo aqui da loja, tá? Daniela, não tem o dinheiro, vamos fazer um financiamento até 60 vezes, com e sem entrada, a gente pega carro na troca, pega moto, não vou deixar de te atender, meu amigo e minha amiga, principalmente você, seguidor do canal, que curte o nosso trabalho, que quase todos os dias tem carro semi-novo, comercializado aqui na loja, portanto, deixe um like, deixe um comentário, segue a página e vamos que vamos!